Cumprimentar todos que acompanham a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Nossa pauta hoje é bem rápida, só registrando aqui o deputado Mário Mota, nosso vice-presidente, e também a deputada Campanholo, os dois justificaram, por compromissos já assumidos, a sua ausência nesta reunião. E os demais, então, nós temos a presença aqui. Isso. Fernando, Ivan, Marquito e Matheus. Coloco inicialmente em discussão a ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura. Não havendo quem queira discutir, coloco em aprovação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste aprovado a ata, em discussão o calendário de reuniões ordinárias da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Quero trazer aqui para os nobres colegas a casa, em função de que nós temos várias, são acho que 22 comissões temáticas, a casa elaborou um calendário. E eu gostaria de consultá-los com relação ao nosso calendário. A previsão é na segunda semana do mês, na terça-feira, e na quarta semana do mês, na terça-feira. Na segunda semana, das 17h30 às 18h30, e na quarta semana também neste horário. Eventualmente, nós talvez tenhamos algumas extraordinárias, mas este é o calendário. Eu consulto vossas excelências se podemos trabalhar com essa previsão. Então, considero aprovado o calendário sugerido pela assessoria da casa. E coloco, então, em votação a ordem do dia, começando com o requerimento, requerimento 1.300 de 2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, para a realização de audiência pública no dia 25 de abril, terça-feira, em São José, na Câmara de Vereadores do município, objetivando discutir a implantação da escola cívico-militar na cidade. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado, então, este requerimento. Deputado Marquito, vossa excelência tem um PL a relatar? Sim. Trata-se do relatório ao voto do projeto de lei de número 019-2013, que institui o mês de fevereiro como período das festividades alusivas ao ano novo chinês e altera o anexo único da lei número 18.531-2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado, para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Rodrigo Minotto. Eu estou relatando, eu vou direto ao voto, para ser mais rápido. No entanto, o nosso parecer não vislumbra nenhum óbice de matéria em relação ao interesse público para o prosseguimento da tramitação da lei projetada. Portanto, nosso voto é favorável e para a normal tramitação da matéria. Parecer, em relação ao PL 19 de 2023, relator deputado Marquito, parecer pela aprovação. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. É isso, não é, deputado? Então, o PL 250 de 2022, de autoria também do deputado Rodrigo Minotto, que altera o anexo segundo da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre instituições, instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para acrescer novos objetivos específicos à Semana Estadual da Cidadania. A matéria foi lida, então, dia 13 de julho do ano passado, posteriormente enviada à Comissão de Constituição e Justiça, e em 7 de março deste ano, a matéria foi desarquivada e remetida a esta comissão, o qual coube a mim a relatoria. O deputado Rodrigo Minotto assumiu a proposição apresentada pelos estudantes da Escola de Educação Básica Raul Pompeia, do município de Campoerê, durante a realização da 29ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. O objetivo a ser acrescido é a conscientização sobre a importância de jovens maiores de 16 anos e menores de 18 se cadastrarem na justiça eleitoral a fim de obterem o título de eleitor e, assim, exercerem um dos mais relevantes atos de cidadania. Nosso parecer é pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. São essas as matérias. Deixo a palavra livre aqui, se os deputados têm alguma manifestação. Nada, Fernando? Marquito? Só deixa eu... Nós tínhamos... Até estou olhando aqui, ver se a assessoria está aqui, mas nós tínhamos apresentado uma proposta, acho que não chegou em tempo, não foi protocolado em tempo. Mas a gente deixa para a próxima reunião, então, para a nossa proposição. Ok. Então, não havendo mais nada a deliberar, eu agradeço a presença dos colegas deputados e também virtualmente o deputado Matheus Cadorim. Um abraço a todos, um ótimo dia, até mais. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma